Ação 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 É assim Já começou Eu acabei de falar Ação Mas calma! O quê?! Meu senhor não me interessa, isso é só pra sexta-feira! Não, peraí! Ação! Ação! Deixa eu ir pra lá! Deixa eu ir pra lá! Ação! 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 Tu tá filmando eu! Ação! E eu também! Só a parte da minha perna! Ação! 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 Ana! Peraí! Quase lá! Peraí! Ainda bem que vai ter ferro! Quase lá! Agora sim! Agora sim! Agora sim! Tu quer mesmo evitar essas... Tô que pariu! 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 Peraí! Tô que pariu! Tô que pariu! É! Quase lá! Não vai, não serve não erro. Bruxas, bruxas, bruxas. Fantasmas. Ai, de novo. Ai, de novo vai. Sim, vai. Oi. É novo. Vocês não querem dar uma voltinha ali no dia sur não? Mas eu quero no dia sur. Olha a bolsinha. Ação. Ação. Pronto, tu ouviu o grito. E pra quê? Tu falou. Eu vi. Caramba. Caramba. Croclete, ação. Tá tudo preto, não apareceu tudo. Chama? Tu chama Rick? 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 Não, não dá certo não. Vem logo. Bora. O que era vocês queriam? Não, tá. Já deu aqui. Não, mas não deu. Tá que pariu. Ai. Tchau! Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.